Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós venhamos com uma receita maravilhosa para você que gosta de decorar seus pratos. Hoje nós vamos fazer uma tuíli rendada, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, que nós teremos o prazer em compartilhá-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Então pessoal, iniciando a nossa receita, ela é bem simples, vai simplesmente 4 ingredientes, um deles é opcional, então vamos colocar aqui no nosso bolzinho aqui o óleo de soja, a água e a farinha de trigo. E vamos mexer. Com o fuê, nós vamos mexer bem, para dissolver essa farinha nos líquidos. Bem dissolvida. O que nós vamos fazer agora? Colocar o nosso corante. Aqui nós vamos estar utilizando um corante... Lilás. Ó. Aí a cor que desejar. Se quiser deixar natural também, fica à vontade. Dá uma cor maravilhosa, ó. Olha aí que maravilha, pessoal. E agora o que nós vamos fazer? Com o auxílio de uma bisnaga, nós vamos passar esse líquido para a bisnaga e começar a preparar o nosso Twilies. Então vamos lá. Então pessoal, frigideira antiaderente ao fogo. Já deixei ao lado aqui uma telinha para deixar as Twilies quando estiverem prontas. Um pão duro para a gente movimentar. E se necessário, uma pinça para a gente manusear as Twilies quando estiverem prontas, porque elas são bem frágeis. Aqui o nosso líquido já está na bisnaguinha. Podemos dar uma leve sacudida nele aqui. Como a panela a nossa frigideira já está ao fogo, vamos colocar a massa. E vamos aguardar a nossa Twilie ir tritando. Observe que a gente não vai ficar mexendo porque ela já está tomando forma. Vamos ficar atentos às bordas para não queimarem. e o centro não ficar cru. Então, vamos ficar bem de olho. Vamos acompanhando. Ok? Olha que maravilha como ela vai formando, pessoal. É uma maravilha. É uma receita fácil e que você decora os seus pratos de uma forma fantástica. É uma maravilha. observa que o óleo que o óleo já vai separando. Está vendo? Aí você vai escorrendo o óleo devagar e ela já vai começando a secar. observa que as bordas já vão secando. Elas já vão enrijecendo. Está vendo? E a descola da frigideira. Olha que maravilha, pessoal. Então, aqui a gente deixa ela um pouquinho até ficar bem cozida. Podemos já retirando, ó, devagar, movimentando, olha como que ela vai formando. Aqui a gente pode pegar com uma pinça. Ó. Está vendo? Durinha. reservamos para ela escorrer o óleo. Agora, o ponto fundamental. Esse óleo a gente não reaproveita. A gente vai descartar esse óleo, secar a frigideira e voltar. Vamos lá. Secamos a frigideira, limpamos, vamos novamente fazer o mesmo processo. Podemos abaixar o fogo da nossa frigideira porque ela retém muito calor. Observem que o óleo já vai se separando da massa. Olha que maravilha, pessoal. Ela está molinha ainda, Aí ela vai começando a secar. Então, esse processo de trocar, de tirar o óleo tem sem toda a massa. Ok? Ó. Podemos virar ela aqui, ó. Ela acabou de dourar. Secou completamente. Podemos retirar, reservar e fazer o mesmo processo. Então, quando terminarmos, voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, finalizamos nosso preparo das nossas tuíles. Observem que eu já tinha feito três de outra cor e fiz essa aqui com a nossa receita. Então, deram três, seis, nove, dez tuíles. Observem bem de pertinho, olha que maravilha, olha. Prático para você deixar o seu prato mais bonito, mais decorado, que é uma maravilha. Agora, nós vamos degustar essa maravilhosa receita. Vamos lá. E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esta tuíle ficou uma maravilha. Observem a crocância. É uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinha no Comorete para pratos doces, salgados, que é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminarmos a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em compartilhá-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau! E aí 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 E aí